Olá mães e pais de pets, eu sou o Fábio Malaguti e esse é o nosso canal Super Pug Brasil. Embora existam diferentes opções para alimentar o nosso cachorro, a ração é uma das mais conhecidas, embora nem todos eles aceitem bem esse tipo de dieta, principalmente se eles estiverem acostumados a outro tipo de alimentação. 4. Forneça ração de qualidade. Procure uma ração de qualidade e escolha a gama adaptada ao seu cachorro, por exemplo, para os idosos ou para adultos. E reserve algum tempinho para ler os rótulos dos ingredientes. Como os cachorros são animais carnívoros ou nívoros, o primeiro ingrediente da ração deve ser a carne. Além disso, é melhor que ela seja desidratada para garantir que o seu percentual seja mantido após o processo de produção da ração, já que a carne in natura perde água e assim esse percentual final também vai ser menor. 2. Respeite as quantidades e horários. Uma vez que essa ração tenha sido escolhida, você vai precisar respeitar a quantidade recomendada pelo fabricante de acordo com o peso do cachorro. Lembre-se que se você ultrapassar essas quantidades, é muito provável que o seu cachorro não coma tudo. É por isso que pode parecer que ele está comendo pouco, quando na verdade é você que está colocando muita ração. E por outro lado, os cachorros são animais que gostam de ter uma rotina, então é recomendável que nós os alimentemos sempre na mesma hora. Manter uma programação é um ótimo truque para fazê-lo comer a sua raçãozinha. E nós também podemos usar alguns tipos de petiscos com uma ferramenta educativa, por exemplo, pedindo que ele se sente antes de comer. E claro, também tem as sessões de obediência com os prêmios comestíveis quando nós sabemos que ele não está com a barriga cheia. 3. Misture a ração. O recomendado é que essa adaptação à nova comida seja feita gradativamente. Mudanças repentinas na dieta geralmente causam distúrbios digestivos, especialmente fezes moles ou líquidas. Nós recomendamos fazer uma divisão imaginária no potinho dele em 4 partes e começar com 3 dos alimentos antigos e 1 parte dos novos. Então, depois de alguns dias, você faz essa divisão pensando em 2 partes da comida que ele comia antes e 2 partes da nova ração. Depois a gente muda essa proporção para 3, até que nós mudemos completamente o cardápio. E se antes ele comia comida caseira, você vai ter que fazer essa mudança pouco a pouco, mas sem misturar os dois tipos de comida, já que elas não são digeridas da mesma forma. Alguns cachorros vão até se recusar a comer a ração e vão ficar apenas com aquela parte que eles têm da comida que eles já estavam acostumados. Mesmo assim, não cometa o erro de dar mais por pena. Nenhum cachorro saudável vai morrer de fome. Siga as diretrizes estabelecidas e ele vai acabar se acostumando com isso. 4. Amoleça a ração A ração também pode ser misturada com líquidos como água para amolecê-la. Você pode servir fria ou morna, mas nunca quente. Outra opção é deixá-la de molho em caldo de carne ou frango, mas não deve conter sal ou qualquer outro ingrediente que não seja um pedaço da carne cozida, arroz ou batata. Esse caldo pode ser até congelado, inclusive. E aí poucos minutos antes da hora do almoço, nós adicionamos uma quantidade suficiente para cobrir toda a ração e aí então vai depender da textura que nós queremos. As bolinhas vão absorvendo o líquido e depois nós já podemos dar ao cachorro ou amassando ou deixando assim mesmo. E se a nossa ideia é que o cachorro coma a ração mais durinha, nós só precisamos deixá-la com mais pedaços. 5. Triture a ração E por fim, embora seja menos frequente, outro truque para fazer com que o seu cachorro coma é dar a ração já triturada. Essa é uma opção normalmente deixada para cachorros em situações delicadas, porque ela pode ser oferecida com seringa. Nós precisaríamos amolecer a ração com água morna ou caldo de carne se foi aconselhado pelo veterinário. Então, ao invés de oferecer diretamente ou amassar com um garfo, nós colocamos no triturador e aí nós podemos adicionar mais líquido para obter a textura desejada. E por se tratar de uma pastinha, ele também pode lambê-la ou nós podemos ajudá-lo introduzindo pequenas quantidades na boca com uma seringa pela lateral no orifício bem atrás do dente. E você também pode oferecer ao seu cachorro algumas frutas como recompensa. E com o seu peludo, quais são os truques que funcionam melhor? Até o próximo vídeo! Se você gostou desse vídeo e quer compartilhar com outro pai de pet, por favor, indique o nosso canal. Até mais!